Na serra, durante a tarde, a temperatura sobe para 21 graus. Na região norte, o sol aparece entre nuvens com muito calor. A temperatura chega aos 35 graus. No oeste, dia de sol com poucas nuvens, termômetros registram máximas de 29 graus. No Vale do Itajaí, o sol predomina e chega a marcar 32 graus, assim como na região sul, onde também faz calor com máxima de 32 graus. Na Grande Florianópolis, sol forte e os termômetros registram até 33 graus.